Maiara desabafa e fala a verdade sobre... O término, né? O motivo do término com o Fernando. Roda a vinheta aí, rapaz. Agora eu sou teiro, no Santo Antônio desistiu de mim. A outra é bonita. Bom, eu sou o Melhor Bento. E eu sou a Juliana. Você está aqui no canal TV, meu sertanejo. O canal mais sertanejo do Brasil. Tem que respeitar esse canal aqui, rapaz, que batemos 290 mil inscritos. Já se inscreve no canal se você caiu de paraquedas aqui do nada. Se inscreve aí, vamos bater 300 mil. Deixa o like no canal para ajudar o nosso canal aí, né, turma? Bom, galera, de começar este vídeo aqui, vocês sabem que a gente recomenda 5 coisas boas para vocês. Já para recomendar coisas boas aqui em 2020, vamos vir com essa dupla aqui, que é eles. Pedro Mota e Henrique. Meu Deus do céu, que é uma da boa demais. Com participação do Ícaro e Gilmar. Inclusive, o Ícaro e Gilmar, eles estão nas apostas de 2020, que vai sair aí o vídeo ainda. Antes de tudo, confere a música aí. Meu cupido disse que não tem mais jeito. Agora eu vou solteiro. Agora eu vou solteiro. Essa música, Santo Antônio, está no projeto dos meninos, que se chama Noaras, que eu achei super inovador. Achei inovador esse nome. Noaras, para quem não sabe, Aras é onde tem cavalo, né? A gente que é da cidade não sabe muito bem, mas eu acho que é isso. E, gente, música muito boa, a participação do Ícaro e Gilmar, coube muito bem. Tanto é que a composição é deles, né? Eles se inscreveram aí. A música ficou muito boa. Ó, vamos mostrar a força desse canal aqui, rapaz? Vamos mostrar que é o canal mais sertanejo no Brasil. Vou deixar o link na descrição. Vamos lá e fala, vim pelo TV, meu sertanejo. Vamos lá, vamos engolir lá os comentários, mostrar a força desse canal. Pois é, gente, a gente escolheu essa música para indicar para vocês, porque ela tem tudo a ver com o tema do vídeo de hoje, que é sobre relacionamento, né? Ó, vou começar para vocês, que a gente não ia falar muito desse relacionamento, mas é o relacionamento que muda aí o mercado sertanejo, movimenta, que é Mayara e Fernando. É o relacionamento mais forte aí do mercado sertanejo, movimenta muitos sites, todo mundo fala sobre isso. Por que a gente não falar? E se vocês apoiam esse tipo de vídeo aqui, comenta aí também. Bom, galera, no final do ano, ali no início de janeiro, saiu muitos sites, canais de fofoca, sites de fofoca, que a Mayara tinha terminado com o Fernando por conta desta foto aqui. A foto onde tem Mayara é Maraísa, Henrique e Juliano, onde eles se encontraram aí no camarim do Henrique e Juliano. Quando saiu essa foto, foi anunciado em alguns sites, canais, que por conta desta foto, o Fernando tinha ficado com ciúmes da Mayara com o Henrique. Sempre que eles já são amigos, ó, mais de cinco anos, a Mayara e Maraísa, junto com o Henrique e Juliano, bem mais que isso, né? E falaram que o Fernando ficou com ciúmes e terminou. Ah, pelo amor de Deus, rapaz, a gente trabalha com fatos. E agora, a Mayara falou a verdade, não é essas fake news que saem por aí, não. Pois é, pessoal, ela deixou essa história rodar aí por um tempo. Ela excluiu tudo, não foi? É, acabou que assim, todo mundo percebeu que houve um término, o Fernando parou de seguir a Mayara no Instagram, ela apagou todas as publicações dela, apagou, arquivou, deixou de seguir todo mundo. Acho super chique quando você deixa de seguir todo mundo e continua com os seguidores. Se eu fizer isso, a conta do Instagram vai pro brejo, né? Enfim, mas como eles ficaram em silêncio, a história do Henrique, né? Rodou! Dos filmes do Henrique, coube como uma luva para os fãs. Porque eu acho assim, do mesmo jeito que eles expõem muito o relacionamento deles, os fãs acabam se apegando ao casal. E aí, quando termina e acontece qualquer coisa desse tipo, eles ficam em silêncio. Qualquer história que surgir, vai dar certo. O povo vai pegar, vai abraçar. E foi o caso, né, dessa foto do Henrique. Porém, depois de muito tempo, depois que todo mundo já tá acreditando nessa história, eles foram fazer uma live e explicaram. Ó, segue um pouquinho do trecho. Aproveitar que você tá fazendo essa live, vou dar uma explicação, porque eu disse que eu ia dar uma explicação, sabe? Eu acho mesmo que a gente tá devendo uma explicaçãozinha aí pro povo, viu? Porque, realmente... Gente, já virou, já deu tanta conversa, tanta coisa. Eu falei, não, acho que é bom a gente falar real o que aconteceu, o que deixou de acontecer. Ó, final do ano. Entre o Natal e o Ano Novo. Eu bebi umas cachaças e eu falei umas coisas pro Fernando, sabe? Beba. Quem nunca? Bebe e fala umas coisas que não deve. Falou. Falou bem falado, viu, gente? Bem, sabe? Bem falado. Aí eu aprontei o final do ano, por isso que eu tô de castigo. Por isso que ele ainda não tá me seguindo. E aí ele me colocou no cantinho do pensamento. Parou de seguir, aí eu fui já ali, aí eu fui lá e apaguei também minhas coisas. Mas, ó, a gente não chegou a falar que a gente tinha terminado, não. A gente só brigou, né, amor? Quem que não briga, né, amor? É, a gente brigou, deu um tempo normal. Pensou na vida. Foi. Mas a gente não chegou a terminar, não. Não. Isso. E dia 31, gente, ele me mandou feliz aniversário, a gente tava conversando normal. É porque eu tinha dois shows no dia 31 e ele tava lá em Camboriú, não tinha como ele tá comigo. Muita gente falou assim, nossa, terminou por causa do aniversário dela, bem no aniversário dela, não foi assim, não. Não teve nada disso. Até porque a gente, na hora nenhuma, a gente anunciou que a gente tinha terminado, a gente não falou isso. Mas, assim, algumas fake news, algumas coisas ficaram subpendidas, as pessoas foram aí. É, que as pessoas ficam montando o que que é, o que que aconteceu. Então, assim, é o que a gente fala, né, que ninguém convive com o Fernando 24 horas, ninguém convive com a Mayara 24 horas. E, de fato, a gente tem a rede social porque a gente gosta de mostrar o que é legal, o que é bom. A gente não vai ficar mostrando coisas ruins, não vai ficar mostrando, entrando em detalhe de discussão, de qualquer coisa que seja. Eu acho que a gente tá aqui pra mostrar o que é legal, as nossas brincadeiras, a nossa vibe. Só que eu e a Mayara, infelizmente, nós somos meio esquentadinhos mesmo. Ela é mesmo. Mas não teve nada a ver com coisa difícil. E aí a gente acaba sendo impossível. Que o Fernando era ciumento, que não sei o que, não foi nada disso, foi coisa interna mesmo. Nada a ver. Os meninos são meus amigos. É mesmo. Pensa, gente, o ano inteiro trabalhando e a gente desconta só de quem tá do nosso lado, né? Aí um dia eu bebi lá e acabei brigando com ele. Mas, na verdade, eu brigo sozinha, sabe? Porque o Fernando, nele, nem briga. Ele só me botou pra pensar na vida, né? Às vezes precisa. Não vai precisar mais, né? Não, não vai, não. Mas, gente, todo casal é assim, antes da gente ser cantor, de ser artista, a gente trabalhar, a gente é ser humano. Então, a gente também tem as nossas coisas, assim. E a gente é normal, a gente tem a nossa vida normal. A gente tem a nossa família, tem os nossos amigos, a gente faz as nossas coisas, além. É igual ele falou, a gente mostra as coisas boas na internet ali. E esses dias mesmo também, eu aproveitei o final do ano ali e fiz um limpa na minha cabeça. Eu tava muito estafada também. É trabalho, é gente demais, é muita coisa. E aí eu fui e apaguei minhas redes pra dar um start. Falei assim, ah, vou começar o ano 2020 zerada. Vou colocar agora só o que eu quero. Na hora eu também não entendi muito não, viu, gente? Ah, nem ela entendeu, gente. Nem eu entendi. Mas eu queria dar uma limpa ali mesmo. Eu só ficava assim, ó. Minha filha me mandando. Fiquei umas férias nas redes sociais. Falei, pai, a Mayara acabou, parou de me seguir. Aí ligava a minha mãe. Fica, a Mayara parou de me seguir. Aí ligava o outro. Não foi pessoal com ele, então. Ela tá fazendo isso aí com todo mundo. Não, não foi pessoal com ele, porque eu realmente tava estafada. Eu precisava dar um limpo, assim, porque eu tava muito ligada. É, uma sossegada. E aí eu fui fazer uma cirurgia. Eu já tinha marcado uma cirurgia desde abril do ano passado. Fazer uma recalchutada aí, né? Tarará. Colocar um silicone, né? Eu te incentivei, eu te incentivei. Foi, não foi? Por quê? Pô, foi assim, ah, terminou, foi fazer. Não, não tem nada a ver. O Fernando foi. Na verdade, essa cirurgia só saiu porque o Fernando que me ajudou. Pois é, turma, foi isso daí. Foi pra dar cachaça. A Mayara bebeu uns tiquinha aí a mais e falou umas groselhas com o Fernando. E o Fernando ficou chateado e quis dar um término. Aliás, dar um tempo aí com a Mayara. Eles não anunciaram o término, mas aí... As ações dele... As ações eram mais ou menos que tinha terminado mesmo os dois. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer novidade aí do meio, dos casais, se vocês quiserem, a gente coloca aqui no canal pra vocês. Ah, esse ano aqui não vai ter essas coisas, não. Vai ter fofoca, vai ter polêmica, análise de discos, curiosidade, vai ter tudo aqui. Pessoal, o que vocês acharam? O que vocês acham do casal Mayara e o Fernando? A gente já fez um vídeo sobre eles aqui, vai passar aqui no card, que é o casal mais romântico, né? Do meio sertanejo, eles se expõem. Isso só mostra que eles são um casal normal, né? Que tem desavenças, bebe, fala besteira um pro outro. E eles são engraçados, velho. Eles são engraçados juntos. É porque a Mayara, ela é engraçada. Ela é muito massa. Ela é uma casal namorada maluca. É muito engraçado isso. O jeito dela em si já é muito engraçado. Você vê ela em cima do palco, ela dança, bebe, cai. Ela se entrega, ela vai pra cima, assim mesmo. Ela é 100%. Tá, então assim, eu só acho que eles poderiam, já que eles expõem o amor, né, e tudo mais, às vezes pra não deixar os fãs acreditarem numa mentira, vai lá uma nota com assessoria de imprensa, fala que não tão mais junto, fala que tão dando um tempo, que não tem nada a ver o que tão falando por aí, porque aí não mancha, né, a história da amizade delas entre Henrique e Juliano e Mayara e Maraíra. O importante é que esse canal aqui não anunciou essa fake news, não. A gente tá anunciando aqui a verdade pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, ó. Tchau, obrigado. Aperta no botãozinho vermelho pra se inscrever, ó. Uh! 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 Uh!